O nosso programa é o Google Apresentação, da Google, mesmo nível do PowerPoint online. Você cria, edita, apresentações profissionais no próprio navegador, não precisa estar lá. E outras pessoas terão acesso e você também em diferentes dispositivos. Quando você faz uma conta da Google, você já tem a seu dispor, certo, essas ferramentas gratuitas, não só o Gmail ou o Google Drive, mas tem o Google Docs, no caso também o Apresentação. Aqui finalizamos sobre Apresentação.